Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje, finalmente, eu me organizei para nós conversarmos sobre o incrível Cartas Portuguesas da Mariana Alcoforado. Quem me acompanha sabe que eu estou prometendo a resenha desse livro há muito tempo, mas eu precisava me organizar porque tem muitas coisas para falar sobre esse livro, curtinho, sim, muitas coisas. Então eu precisava selecionar, filtrar bastante coisa para não ficar um vídeo longo e cansativo. O objetivo desse vídeo é fazer vocês se interessarem pela obra e correr atrás para ler porque realmente vale super a pena. Para quem não sabe, eu utilizei esse livro no meu TCC, foi um, dois livros, uma das obras trabalhadas no meu TCC de letras. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse grande clássico da literatura portuguesa e mundial também. Aqui nós vamos falar, então, da autora, primeiramente, que é a Mariana Alcoforado, a Soro Mariana Alcoforado. Soro era um título recebido pelas freiras antigamente, então a gente, de vez em quando, vocês vão escutar eu falando aqui Soro Mariana Alcoforado. Ela nasceu no século XVII, em 1640, em Portugal, que inclusive foi um período bem conturbado historicamente. No século XVII, as mulheres tinham acesso restrito à educação. E assim como Soro Juan Inês de la Cruz, que já tem vídeo no canal sobre ela, minha poetisa favorita, inclusive que eu carrego um verso de uma de suas poesias na pele. Assim como Soro Juan Inês, Soro Mariana Alcoforado entrou para o convento porque seu pai queria muito que a filha tivesse acesso à educação. E antigamente, essa era uma das principais maneiras das mulheres terem acesso à educação, terem acesso aos livros, mesmo que restritos de certa forma. Então, Soro Mariana Alcoforado, aos 12 anos, entrou para o convento. Ela pertencia à ordem das Clarissas, cujo uma das características é que elas vivem enclausuradas, ou seja, elas não têm contato com o mundo exterior. E a história dela, da Mariana Alcoforado, é muito incrível, é muito emocionante. É a questão do sagrado e do profano, do amor proibido, e isso tudo me interessa muito. Em 1663, quando Mariana Alcoforado tinha mais ou menos 23 anos, ela conheceu o Marquês de Chamili, ou Chamili. Eu vou falar Chamili porque assim, que eu li o livro, que eu li a história e gravei dessa maneira. Ele era um oficial francês que serviu Portugal durante o período da restauração. E eles tiveram um romance proibido enquanto ele esteve naquela região. Aproximadamente, em 1667, ele teve que retornar à França e deixou sua amada, e deixou Mariana Alcoforado. E esse livro aqui reúne cinco cartas que ela enviou para ele. São cartas profundas demais. Interessante ressaltar que teve toda uma confusão para tentar identificar quem era o verdadeiro autor ou autora daquelas cartas. A princípio, imaginaram que fosse um homem. Então, por anos, isso foi acreditado. Por anos, muitas pessoas acreditavam nisso. Mas, depois de muitas pesquisas, investigações, enfim, descobriram que as cartas eram de autoria da freira, da religiosa Mariana Alcoforado. E essas cinco cartas expressam a espera, porque ela começou a escrever as cartas assim que ele foi embora. Então, essas cartas mostram a espera e a entrega total para o seu amado. É interessante a gente ver a evolução dos sentimentos da Mariana Alcoforado nas cartas. Esse meu livro está totalmente escrito, totalmente marcado. E como ele é bem curtinho, gente, ele tem menos de 100 páginas. Tem 74 páginas. Vocês leem muito rapidinho. E ele é super barato. Na Amazon, acho que está uns 12 reais. Caso vocês se interessem, o link para a compra está aqui na descrição. É só acessar ali. E vale super a pena conhecer. Então, a gente tem aqui a evolução desses sentimentos. No primeiro momento, na primeira carta, a gente vê a Soror Mariana Alcoforado chamando ele de meu amor. Naquela esperança que ele se reencontrasse. Tem até um determinado momento que ela diz que ela era capaz de largar o convento para viver aquele amor. A gente vai vendo, como eu disse, a evolução dos sentimentos porque é um amor que é o que tudo indica, não foi correspondido. E ela sofreu muito. Em determinadas cartas, ela diz que chega a determinado momento daquele amor que não é correspondido, que basta ela olhar ele, ela ver, ela encontrá-lo, só para admirá-lo, sabe? Então, é uma coisa muito, muito profunda. Um sentimento muito profundo, que aliás é traço do barroco, né? Nesse período, no século XVII, o barroco estava no seu auge em Portugal. Então, a gente consegue perceber muitas características do barroco aqui. Em certos momentos, em certas cartas, Mariana Alcoforado chega a se contradizer. Ora, ela diz que ela quer muito ver o amado. Outras, ela diz que desejava esquecê-lo. Então, a gente vê esse sentimento, né? Ao ler, a gente percebe que ela se sente rejeitada. Ela se sente... Aquela questão do amor não correspondido. Só ela ama e o outro não. Ela é capaz de se entregar completamente e o outro não. Na segunda carta, especificamente, a gente percebe isso. E a gente vê também a questão dos sentimentos opostos. A alegria e o sofrimento, por exemplo. Então, na segunda carta, ficam bem nítidas essas características. E ainda na segunda carta, eu vou ler pra vocês um trecho muito interessante, que ela diz assim... Desde que partiste, não tive um único momento de saúde. Então, é um amor que faz sofrer. Aí a gente se questiona. Será que ponto chega esse amor que faz o outro sofrer, né? E o meu único prazer consiste em murmurar o teu nome mil vezes ao dia. Algumas religiosas que conhecem o estado deplorável em que me puseste, falam-me muitas vezes de ti. Então, a gente vê aqui também que ela contou para algumas religiosas sobre esse romance proibido. Ela diz, no final da carta, Estou desesperada. A tua pobre Mariana já não pode mais. Desfalece ao acabar esta carta. E só mais uma observação. Que ela vai acabar todas as cinco cartas da mesma forma, dizendo adeus. E nessa segunda carta, ela diz assim... Adeus, adeus. E faz uma súplica. Tem compaixão de mim. Pra vocês verem como são cartas realmente que mexem com o leitor. Que faz a gente pensar na situação que ela se encontrava como religiosa. Vencendo esse amor proibido de alguém que provavelmente não estava correspondendo a esse amor. Na terceira carta, ela já vem com sentimentos diferentes, como os ciúmes, por exemplo. Inclusive, ela diz assim... E para falar francamente, tem uns ciúmes terríveis de tudo o que te dá alegria. E toca o teu coração e o teu gosto na França. Enfureço-me contra mim própria quando penso em tudo o quanto te sacrifiquei. Aí ela diz que ela perdeu a reputação. Ela se expus à raiva, ao furor dos parentes. A severidade das leis deste país contra as religiosas. E a tua ingratidão, que me parece a maior de todas as desgraças. Essa é na terceira carta, ela vem com esses argumentos. Na quarta e penúltima carta, a gente já percebe a dualidade entre razão e emoção. Porque na quarta carta, ela revela ao Marquês que ela se sentia abandonada. Que ela realmente percebia, estava percebendo que o amor não era recíproco. E que por causa dessa falta de reciprocidade, esse amor lhe causou dores extremas. Tanto sentimentais, quanto evidentemente físicas. Porque o grande sofrimento dela, ela ficava sem comer, não se cuidava. E isso a prejudicava fisicamente também. Mesmo assim, ao final dessa carta, ela afirma seu estado de loucura que o amor ocasionou. E mesmo assim, ela diz que continuaria amando o Marquês. Por fim, na última carta, ela iniciou dizendo que seria a última vez que ela iria escrever. Então, ela escreve assim, logo no começo da quinta carta. Escrevo-lhe pela última vez e espero fazer-lhe saber, pela diferença dos termos e do tom desta carta. Que finalmente me persuadiu de que já não me amava. E que, portanto, também eu devo deixar de o amar. Então, aqui ela acaba reconhecendo que o amor não tinha sido correspondido. Ela foi abandonada. E é nessa quinta carta que a gente descobre também que ele escreveu pouquíssimas vezes para ela. E dá pra gente perceber que não na mesma intensidade que ela. E que mesmo assim, tudo que ele escreveu, as poucas coisas que ele escreveu, ela guardou. E eu não vou ler o último parágrafo dessa carta, porque eu faço questão que vocês leiam. E reflitam até que ponto esse amor levou a Soromaria não porforado. É, assim, todos os parágrafos, é incrível como todos os parágrafos das cartas, são impactantes de alguma forma. É, a gente consegue sentir o que ela sentia. Bom, depois disso tudo, ela continuou enclausurada. Só que ela só tinha a presença de duas pessoas. O seu confessor, né, naquela época as freiras tinham um bispo, um sacerdote que era o seu confessor. E da abadia do convento. Posteriormente, ela aceitou receber sua irmã. E depois disso tudo, a sua vida voltou ao normal, se a gente pode dizer assim. Ela continuou enclausurada, continuou no convento até o último dia de sua vida. Trabalhou como escrivã, tabeliã, algo do tipo. Não me recordo agora o nome específico. Ela continuou com seus afazeres no convento e também na vida religiosa. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. de cartas portuguesas da Mariana Conforado. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, de me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.